O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira no Twitter que não vai comparecer à cerimônia de posse de seu sucessor Joe Biden. A declaração ocorre dois dias depois de partidários do republicano terem invadido o Capitólio na tentativa de reverter sua derrota eleitoral. Um dia depois, o magnata condenou os atos e prometeu uma transferência de poder pacífica. Desde a eleição, Trump denuncia fraudes sem apresentar provas. Também nesta sexta-feira, a chefe da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que conversou com um chefe militar para garantir que o presidente Donald Trump não use códigos nucleares. A democrata ainda advertiu que o Congresso agirá se o presidente não renunciar voluntariamente. Pelosi afirmou que a situação com este presidente desequilibrado não poderia ser mais perigosa. Trump deve entregar o poder a Joe Biden em 20 de janeiro.